Olá, eu sou o Dr. Rigor e estou aqui novamente para apresentar para vocês a nova linha de produtos da Latina. Você já conhece os purificadores PN500? Eles são incríveis, com design impecável e é claro, toda a tecnologia que a Latina sempre aplica em seus produtos. Vamos conhecer o PN535. Como nossa preocupação é a qualidade da água, o novo purificador é classificado como Saúde P1C1. Você sabe o que é isso? Isso significa que a Latina caprichou. Ela recebeu nota máxima em purificação de água e remoção de cloro, ou seja, deixa sua água puríssima. Sua embalagem é leve e compacta, é super fácil de montar e já vem com um kit de instalação grátis. Eu mesmo montei o meu. Possui ainda um exclusivo sistema de troca de filtros com conexões automáticas. É a Latina, inovando sempre nos pequenos detalhes que fazem toda a diferença. A nanotecnologia aplicada nas partes plásticas do produto também impede que qualquer tipo de sujeira ou bactéria cresça nas partes que ficam constantemente em contato com a água. Isso é garantia total de saúde. Sua bandeja coletora de respingos tem sistema retrátil que facilita a limpeza. E sem falar que ele é extremamente prático. A Bica Móvel permite encher jarras, garrafas e panelas de maneira rápida. E seu fluxo contínuo de água facilita a lavagem de frutas e legumes com água natural. O PN535, com design moderno e atraente, deixa sua cozinha muito mais bonita. Novas cores modernas e vibrantes. De brinde, a Latina te dá um lindo copo colorido na cor do produto. Econômico, ele purifica até 5 mil litros de água, o equivalente a 10 mil garrafinhas PET. Imagine sua cozinha com todas essas garrafinhas. Viu só? Com o PN535, você economiza bastante espaço. E é claro, dinheiro. É a Latina contribuindo para a economia da sua família. Nova linha de purificadores PN500. Feita sob medida para você. Pois exigentes preferem Latina. O PN535, 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 Obrigado.